Aí tá bom, né? Jesus vai dar graça, eu creio. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que hoje foi corrido, né filha? Quase lá e não chega, mas chegamos para a glória de Deus. E temos certeza que o Senhor tem uma coisa boa para os nossos corações nessa aula. Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vocês já escutaram esse tema por uns dias aqui, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E eu tenho certeza que ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu vou pela minha Bíblia aqui, mas quiser acompanhar pela tela, fica à vontade. Diz assim, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, você, folheando a Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, você vai ver vários contextos bíblicos falando sobre gratidão. Vários homens de Deus, mulheres de Deus e até próprio Cristo escrevendo sobre gratidão, citando gratidão. Então, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, trazendo esse estudo e essa palavra escrita à igreja de Tessalônica, ele está dando uma instrução ao povo. Mas o interessante que é falar sobre gratidão. Quando nós entramos nessa palavra, nós vemos algo muito forte. Por quê? Porque quando falamos de gratidão, nós falamos de algo que agrada o nosso coração, agrada o nosso ego, agrada a nossa vida. Por quê, pastor? Porque, preste atenção, se nós levantarmos de manhã e sentarmos na beira da nossa cama, que é o costume que eu faço, e olhar aos céus assim e dizer, Deus, obrigado por mais um dia que Tu me concedeste. Se nós olharmos e começarmos a prestar atenção e respirar forte, e nós olharmos e dizer, obrigado Senhor pelo ar que eu respiro. Se nós olharmos e começarmos a palpar alguma coisa, você vai olhar e dizer, os meus nervos estão funcionando, eu estou de pé, os meus braços estão funcionando, eu estou pronto para ficar de pé. Aí você olha para o céu e diz, obrigado Senhor, porque eu estou vivo para te adorar. Entenda, quando nós falamos de gratidão, nós começamos a olhar algo muito interessante. Paulo agora vai ensinar uma igreja, e ensinar a eles que a vinda do Messias está próxima. Então ele agora começa a ensinar ao povo, como vai ser a vinda do Messias. Mas agora entenda uma coisa interessante, quando Paulo vai ensinando, ele vai também exortando ao povo, como que você vai fazer para ter o agradecimento, diante da presença de Deus. Entenda uma coisa interessante, quando nós olhamos para a gratidão, nós podemos ver vários contextos bíblicos, aleluia, que vem falando sobre essa palavra. Mas o mais interessante, é a vinda daquele Messias, aquele menino, Kevin, aleluia, que vai nascer dentro de uma magedora, aonde muitos esperavam que ele ia nascer, aleluia, dentro de palácios, agora ele nasce dentro de uma magedora. Aquele menino, que todos olhavam e diziam, e é só mais um que está nascendo, é uma criança ou qualquer. Ele entra no meio dos sábios e começa a ensinar. Aleluia! Quando nós olhamos para este menino, que vai passar 30 anos da sua vida, em uma preparação, mais 3 anos e meio, trazendo milagres no meio da terra, e dizendo para o povo, aquele que crê fará obras maiores, do que a que eu faço aqui na terra. Então, nós podemos ver o Cristo vindo à terra, e trazendo gratidão à multidão. Mas olha que interessante, dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver pessoas gratas, por tudo que Deus tem feito, mas você vai ver pessoas ingratas também. Como assim, pastor? Presta atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia diz ao Velho Testamento, vamos voltar um pouquinho, Livro de Êxodo, capítulo 14, A Bíblia vai dizer que agora, está um povo diante do Mar Vermelho, e quando eles param diante do Mar Vermelho, Moisés olha e diz, e agora Senhor, o que eu faço? E o Senhor diz, o que é que tu está na mão? Eu tenho uma vara, então toca. Ele toca nas águas, as águas se abrem, você conhece a história, o povo vai passar em seco, só que o povo já passa adorando. Só que o interessante, capítulo 14, versículo 22, Aleluia! A Bíblia diz que eles passam em seco, atravessam o mar, e agora quando eles chegam do outro lado, um começa a olhar para o outro, aí Deus agora olha para Moisés e diz, toca de volta nas águas, que todos os teus inimigos agora vão morrer lá. Entenda, você conhece a Bíblia, conhece a história, a Bíblia vai dizer, que daqui a pouco uma menina, no capítulo 15 do livro de Êxodo, ela pega um pandeiro, e começa a bater naquele pandeiro, e as mulheres começam a dançar, a se alegrar na presença. A Bíblia diz que quando elas começam a se alegrar, e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor nos livrou, só o Senhor é digno de toda adoração. Eu quero te dizer uma coisa, o momento de você agradecer, não é só no momento da tua alegria, mas é todo minuto, todo segundo, porque o Senhor tem dado bênçãos para a tua vida e para a tua casa. A Bíblia diz que ela atravessa e começa a cantar, e bater naquele pandeiro, e se alegrar na presença. Capítulo 15, o versículo 20, você vai ver a gratidão do povo, porque atravessou o mar vermelho. Mas a Bíblia diz, no mesmo capítulo, capítulo 15, o versículo 24, que agora eles vão chegar diante de umas águas amargas, por nome de Mara, e quando eles chegam lá, eles começam a reclamar e murmurar, e dizer, ô Moisés, nós não temos como beber essa água aí não, e agora? Nós vamos morrer de sede? Como é que vai ser agora? Mas espera aí Kevin, acabaram de atravessar o mar vermelho, tão grato pelo que o Senhor fez, mas a gratidão agora some, e começa agora a murmuração, aleluia, o povo vai viver durante 40 anos, o deserto e 40 anos, eles agradecem, e eles murmuram, eles agradecem, e eles murmuram, eles agradecem, e eles murmuram, só está bom quando está bom na nossa mão, mas quando não está, não está bom, entenda uma coisa, seja grato por Deus, por Ele ter dado o ar que você respira, seja grato por Deus, por Ele ter te dado o alimento que você coloca na tua mesa, seja grato por Deus todos os minutos da tua vida, porque o Senhor é fiel na tua vida, e na tua casa, até os últimos dias, porque essa é a promessa do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro escreveu, Amados, não estranhei ardentes provas, que vem para vos assolar, mas alegravos do fato, de ser de participante, das aflições de Cristo, entenda, quando Ele escreve, Ele está dizendo, Amados, não estranhei ardentes provas, que vem para vos assolar, entenda, você vai passar prova, você vai passar luta, você vai passar dificuldade, mas tenha certeza de uma coisa, todas as vezes que você estiver passando, o Senhor está olhando do céu e dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te abandono, nessa beleza. Mas aí é o momento, de você mostrar para o teu inimigo, presta atenção, o inimigo da nossa alma, ele fica rodeando, e observando, dizendo, o Senhor veio aqui, se hoje o Zé Luiz vai murmurar, aí você dá uma tropeçada, que nem a pastora já disse, o testemunho dela aqui, ela ia lá e contava a bênção, dá uma tropeçada, o diabo já fica, fala alguma coisinha, aí você bate na cadeira, e aí? Fala alguma coisinha, esses dias eu estava dirigindo, me deram uma fechada no trânsito, que eu olhei para o céu, as pessoas do meu lado, eu falei, filho de Beleial, filho de Beleial, estava indo pregar lá no tabão da serra, me deu uma fechada irmão, que se não fosse a mão do guerreiro, não tinha como eu não bater aquele carro, mas ele, na hora que ele fechou, olhei para o céu, eu falei, filho de Beleial, entenda uma coisa, o diabo vai tentar você, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, mas entenda, o crente que tem a presença de Deus na vida, que tem a presença do Espírito na vida, ele está passando prova, mas ele está agradecendo, ele está passando luta, mas ele está agradecendo, ele está na peleja, mas ele está agradecendo, Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer para você, seja grato por tudo que tu passa, porque o Senhor está te aprovando, para um dia você morar no céu, crente que não passa prova, está com defeito de fabricação, se você está passando prova, dá graças a Deus por isso, que é isso pastor, é, porque se você está sendo provado, é para ser aprovado, quando você entra em uma empresa, que você começa a trabalhar, você vai ter que passar por um teste, sim ou não? e esse período é aproximadamente de três meses, então durante os três meses, vão ficar te observando, como que você vai trabalhar, como que você vai fazer, e se você fizer alguma coisa de errado, alguém vai chegar em você e vai dizer, ei, você errou aqui, e vai te corrigir naquilo, para você poder não fazer errado de novo, entenda, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, que quando Jesus sobe, Ele deixa o Consolador, e Ele vai dizendo assim, ei, aonde você tropeçar, eu estou do teu lado, tu não vai cair não, eu vou segurar você, ei, mas eu tropecei, eu caí, não tem problema, eu te levanto, eu te coloco de pé, porque a Bíblia diz, que mesmo que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor há de te levantar, então me entenda uma coisa, cada tombo que você toma, é para você ter experiência na vida, e ter gratidão a Deus, porque Deus está te ensinando, a manoracéria, o salmista Davi, ele escreve o Salmo 100, muito conhecido, todo mundo conhece o Salmo 100, então entenda, quando o salmista começa a escrever o Salmo 100, pastor Misael, ele está mostrando ao povo, como verdadeiramente, ter comunhão, e intimidade com Deus, o que é isso pastor, é? Celebrai, aô? Espera aí, celebrar, o que é celebrar? Agradecer irmão, ser grato, ser grato, com júbilo, não é de qualquer jeito Kevin, é com júbilo, é com gratidão, celebrai, celebrai, agradece a ele, diga para ele, eu sou grato Senhor, por cada dia, amai, eu quero me narrar-se, ter a comunhão, diretamente com ele, no Velho Testamento, você viria, para chegar diante de Deus, e ter, a falar com ele, era difícil, porque era só depois, do sacerdote, do sumo sacerdote, mas depois, que Jesus vem, Kevin, ele rasga o véu, ele rasga o véu, e diz, você tem todo o direito, você tem toda a intimidade, agora é você e ele, quando você está orando, ele está intercedendo, com gemido, inespremíveis, diante do Pai, pastor, o que você quer dizer com isso? que o momento, que você está agradecendo, ele está olhando no céu, e dizendo, olha lá, olha lá, olha lá, tem alguém sendo grato, pelo que está recebendo, na terra, então entenda, quem era Davi? Davi, o menino, que passou por todos os processos, para chegar, diante do reinado, reinado, e quando Davi vai tomar posse do reinado, ele vai olhar e dizer, sou grato a Deus, por Deus ter me colocado aqui, mas ainda está faltando algo, me ajuda a pregar, olha para o teu irmão, vai, dá uma chacoalhadinha no teu irmão, e diga para ele assim, o que está faltando para você agradecer hoje? O que está faltando para você começar a agradecer hoje? O que está faltando aí? Olha lá, baixura, barraia, ei, agradecer a Deus, quando você está com o bolso cheio, é fácil, agradecer a Deus, quando você está com o carro zero na porta, é fácil, agradecer a Deus, quando você está com a casa boa, é fácil, mas Deus está dizendo, está com enfermidade, agradece, porque Ele está te livrando da morte, alabaxura, bacanda, alabaia, agradeça a Deus, pelo ar que você respira, no dia de hoje, então entenda, Davi olha e fala, está faltando algo, o que está faltando? A arca, não reina enquanto ela não chegar, preguei isso, quarta-feira, quarta-feira que eu preguei aqui, mas para você entender, tem hora, que nós olhamos e dizemos, espera aí, deixa eu olhar a minha vida financeira, está boa, ó, top, espera aí, deixa eu olhar a minha vida conjugal, está uma benção, minha esposa é uma benção, meu esposo é uma benção, aí muitos param no meio, e dizem, parei por aqui, está bom demais, só que está esquecendo do principal, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu, e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, escuta, a tua vida é espiritual, como está diante da presença de Deus, o que você quer dizer com isso pastor? Porque quem está com a vida espiritual boa, Kev, diante da presença de Deus, ele sempre é grato, ele nunca esquece de agradecer, ele levanta agradecendo, ele deita agradecendo, ele anda agradecendo, ele trabalha agradecendo, ele está dizendo, obrigado, obrigado, está na luta, está agradecendo, está dizendo, Deus, obrigado por eu estar de pé, então entenda, quando Davi olha e diz assim, está faltando algo, ele está olhando para a vida espiritual dele, e eu quero trazer para você, nessa noite, rápido, eu estou terminando, para você poder entender, para você terminar, o ano de 2022, agradecendo a Deus, primeiro você tem que estar de pé, e como é que eu fico de pé pastor? Com a presença de Deus, sempre em primeiro lugar, na tua vida, camuí-se-me-rá, o Bede Edom olha para aquela, para aquela sala e diz, a arca vai ficar no meio, porque é no meio que ela, tem que estar, escuta, deixa eu te dizer uma coisa, no meio do teu casamento, a arca está, no meio da tua vida financeira, a arca tem que estar, ei, no meio da tua vida conjugal, financeira, todas essas áreas da tua vida, a arca tem que estar, o que simboliza a arca? A presença, a presença, e é onde a presença estiver, tem gratidão de Deus, o menino se ajoelha, diante da arca, e diz assim, obrigado senhor, por a tua presença está, comigo, presta atenção, será que quando você levantou, hoje de manhã, qual foi o primeiro pensamento, que veio na tua mente, pastor você está fora da bíblia, estou não, estou aqui dentro, siga aqui, quando o Paulo começa, a ensinar, ele está escrevendo, uma carta, para dizer para eles, como que você vai chegar, diante da presença de Deus, e aguardar a vinda do Messias, pega essa, quando você levantou, hoje de manhã, qual foi o primeiro pensamento, que veio na tua mente? Ih, eu hoje tenho que pagar, essa conta, aí eu tenho, o Kevin, acordou cedo, acordou o Kevin, fui trabalhar hoje, tem muito tempo, não tem para fazer, mas a primeira coisa, ser grato, por estar, acordando na presença, hoje, quando eu levantei de manhã, eu falei, Senhor, obrigado Senhor, por mais um dia, que tu me concedeste, e quando eu levanto, eu já começo a correr, a Josi, é mais difícil para levantar, aí eu falo, filha, acorda, vamos, tem que subir, aí ela fala, já vou, aí eu vou lá, tomo meu banho, e ela está lá, eu falo, filha, vamos, mas eu estou, aí eu entro debaixo do chuveiro, e começo, o Senhor, obrigado Senhor, aí eu começo a olhar, aleluia, o meu cabelo está na cabeça, peraí, irmão Francisco, que isso, eu estou cabeludo ainda, aleluia, tem cabelo, aleluia, a minha mão ainda está funcionando, tem nervo funcionando na mão, ela baixura, barraia, eu não acordei com dor de estômago, então Jesus está me curando, ele me diz, camarraia, epa, aí eu olho para o meu armário e diz, ei, tem pão, tem leite, tem café, eu tenho café da manhã para tomar, alabaia, ele está dizendo, agradece, agradece, porque eu estou concedendo para você, anorra, então quando nós olhamos para a gratidão, não é somente a aparência, mas é interior, é no profundo, é no escondido, calamitza, o pastor Misael pode olhar a tua matéria, e você pode mostrar para ele, que você está grato, mas quem te conhece no profundo, é ele, é ele, é ele, a Lamuia, está na séria, a Kézia tem sete anos, e a Kézia, todas as vezes que eu compro uma bolacha para ela, ela pega, e daqui a pouco eu vejo ela de cabeça baixa, aí eu falei, filha, o que você está fazendo? pai, eu estou agradecendo a Deus, por a bolacha que eu estou comendo, escuta essa para você entender, quando eu tinha sete anos, eu perdi minha mãe, quando meu pai casou de novo, o desejo que eu tinha, era de comer um Danette, e comer uma traquina, e um McDonald's, isso era coisa para rico no meu tempo, e eu falava, Senhor, o dia que eu conseguir, trabalhar e ganhar o meu dinheiro, eu vou comer tudo isso, até hoje eu não paro de comer Danette, hoje eu comi quantos filha? Uns oito, passei no mercado, comprei oito Danette, quem comeu tudo? Só eu, sozinho, fui tome, e vai comendo, até hoje eu como, comendo e agradecendo, sabe por quê? irmão, eu dou risada, sabe por quê? Porque Jesus é bom, Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você passar desejos, e escuta, aquele que é fiel, é fiel para cumprir promessa, na tua vida, a onda era séria, eu estou na prova, pastor, não consigo comer não, tu não come, porque tu não quer, a Bíblia diz que o melhor dessa terra, é meu e teu rapaz, começa a profetizar, no meio desse deserto, Deus vai conceder o melhor, o melhor, o melhor, o melhor para tua vida, para tua casa, para tua família, Deus está dizendo, tem o melhor para você, nessa terra, vamos lá, eu vou contar uma benção aqui, eu já estou terminando, não vou sair fora da Bíblia não, congresso das irmãs, pé congresso né, primeiro dia, eu cheguei, trouxe a Jô, sentei lá onde está a Kézia, e eu falei, Senhor eu vou embora, que eu tenho que trabalhar, porque tu sabe como é que está a situação, glória a Deus, cheguei até aqui, aí o Espírito Santo falou assim, não sai daí, fica aí, falei, não Senhor, eu tenho que trabalhar, não, fica aí, e eu fiquei, e sentei, comecei a dar glória, daqui a pouco a lágrima começou a descer, e eu começo a chorar, e agradecer, e dar glória, não liga não, porque você sabe que eu sou doido assim mesmo, eu dou glória mesmo, se ninguém der glória, eu dou glória irmão, Jesus está me, eu sei de onde ele me tirou, e eu estou lá, dando glória, dando aleluia, daqui a pouco o céu começa a pregar aqui, ele começa a pregar, e eu glória, Jesus é bom, aí daqui a pouco alguém pega no meu braço, me leva lá para baixo, e fala, vem cá, Jesus mandou eu te abençoar, eu falei, como é que é a situação? Deus mandou eu te abençoar, a Josi não estava nem dormindo direito, porque nós estávamos com mais de quarto cartão para pagar, Jesus olhou e disse assim, eu vou conceder vitória, alabaia, deixa eu te falar uma coisa, ele pagou tudo, e Jesus disse, eu sou Deus que concedo, o que você precisa, se abriu a boca Zé Luiz, não, eu continuei dando glória, não precisa você falar para ninguém, calaia, quem é mais próximo de mim aqui, irmão Francisco está ali, se eu disser, pode dizer que é mentira, se eu conto alguma coisa, sabe porquê? Porque eu conto para aquele que manda, aquele que é dono, sabe porquê? Porque no momento certo, ele vai conceder, quem acredita nisso? levanta a mão que eu quero profetizar, levanta a mão que eu quero profetizar na tua vida, Deus está mandando eu profetizar, alabaixura, abacaia, tonerrá, você está preocupado com a tua ceia, desse final de ano, e ele está dizendo, eu sou Deus, que mando do norte, do sul, do leste, do oeste, mas vai chegar, na tua mão, porque a providência do céu vai chegar, vai? então entenda, pastor, e se tu tivesse ido embora? Eu tinha perdido a benção, mas porquê que eu fiquei? Porque eu ouvi a voz de, escute uma coisa, para de reclamar, não seja que nem o povo do deserto não, recebeu a benção, agradece, e não esquece dela não, o mal do povo era esse, eles agradeciam, daqui a pouco estavam murmurando, continue sendo grato, presta atenção, seja grato, primeiramente a Deus, porque Ele é fiel, para cumprir promessa na tua vida, segundo, seja grato, por quem está do teu lado te ajudando, nunca esqueça, de quem estendeu a mão para você, nunca esqueça, seja grato até o último minuto, seja humilde de agradecer e dizer, aquela pessoa foi fiel, e Ele me abençoou de uma forma, não é só na quantia, não é só no financeiro, muitas das vezes você precisa de um abraço, muitas das vezes você precisa de um conselho, de uma palavra, alguém chega e te dá essa palavra, seja grato por a palavra que saiu da boca, daquele profeta, porque Deus está usando Ele, e está dizendo para você, a gratidão, é um do maior elo, que o Senhor está abrindo, diante da humanidade, rei, e a shuramahaya, então entenda, quando você é grato, ao Senhor, o Senhor sempre vai conceder, o desejo do teu coração, e para nós terminarmos a mensagem aqui, e fechar com chave de ouro, essa mensagem, eu quero que você se coloque de pé, vem filha, já rapidinho, eu quero que você agora, nesse momento, faça algo muito importante, mas isso é para quem crê, irmão, eu podia pegar um contexto aqui, pegar todo o contexto, sobre a tua vida, e sobre a minha vida, mas não, o Senhor mandou trazer essa mensagem, desse jeito, escuta, a maior gratidão, que você tem que ter, é de estar dentro desse templo, e poder adorar, aquele que é digno de ser adorado, o Senhor nessa noite, me trouxe aqui para dizer para você, enquanto você está aqui, enquanto nós estamos aqui, adorando ao Senhor, tem muitos países, que muitos queriam estar no teu lugar, que está proibido, de dar um glória, eu e a Josi, estavam assistindo a Copa do Mundo, e nós olhamos para aquele país, o Catar, é proibido a mulher, irmão, de fazer qualquer ato, na parte, que trabalha, ou que entre diante dos homens, mas escute, o Senhor está quebrando, muita maldição, que é isso pastor? pega essa, porque o Senhor, mandou eu dizer nessa noite, ala cachura barraia, a tua gratidão, vai chegar como é senso suave, diante da narina de Deus, ala cachura barraia, a mulher não é o vaso mais frágil não, a mulher é a coluna da casa, e aquela que tem a estrutura, para segurar o homem, e ajudar a ele, a ficar de pé, escuta, eu digo para a Josi, todos os dias, filha, se não fosse você, eu não estava de pé, 70% do meu ministério, está aí irmão, sabe porquê? Porque ela sabe, me aconselhar no momento certo, então entenda, vocês são uma joia, na mão do Senhor, e o Senhor, mandou trazer essa palavra, para vocês hoje, calamandora séria, o teu marido é uma benção, a tua casa é uma benção, a tua família é uma benção, agradeça a Deus, pelo que você tem dentro de casa, pastor, mas eu estou numa luta travada, não tem problema, acredita naquele que prometeu, porque Ele é fiel para cumprir promessa, eu quero que você feche os teus olhos, nesse momento, e coloque a mão sobre o teu coração, e você nesse momento, agora vai começar a agradecer ao Senhor, da maneira que você sentir melhor, agradeça a Ele, eu estou entregando o microfone, para quem é de direito, as irmãs vão estar louvando, um louvor aqui, e quando elas estiverem louvando, agradeça ao Senhor, os irmãos agradeça, você vai estar louvando, mas agradeça, alabaxura, bacanda, arabaya, ei, eu não sei você, mas eu estou sentindo, uma impactação do Espírito aqui, Ele está pairando nesse lugar, e Ele está dizendo, Zé Luiz, eu estou recebendo, alabaya, kandurim, cherminarahaya, toda adoração, está chegando, como é senso suave, diante da narina, alabaxura, e narraia, alabaxura, alabaxura, e o alabaxura, e o camaya, aonde tem um crente, que tem a presença do Espírito, começa a agradecer Ele aí, agora vai, começa a agradecer, pode soltar o louvor delas, começa a agradecer,